E agora a cumpla de Mugacha! Muito bem! Continuando agora com os grupos da Marvel Comics! E agora a cumpla de Mugacha! 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 Marvel Comics! Mugacha! E agora a cumpla de 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 Mugacha! Mugacha! E agora a cumpla de Mugacha! A cabelo em pé! A roupa aquela na carteira madeira! Gosto por ele certo! Vamos lá. Vamos lá. E agora temos aqui um príncipe para quem não agradecei. Feminidança, Unido Assassino e Top. O Maquina 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 Top.